Olha a nossa Bonita, hein? Bonita, bonita 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 Bonita Bonita, 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 bonita 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 Ó, tá agora, tá perto e perto. Graças a Deus, tá em Deus, tá? Graças a Deus! Claro que é bonito. Tchau, tchau. Oi? Não vai ser nada não? Aqui não. Não vai ser nada não. Você que pensa. Tenta calma nessa hora. Tenta calma nessa hora. O peixe tá chegando. O peixe tá chegando. Tenta calma? Tenta O que é isso? 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 Só que aí é bonito, cara. Olha aí, ó. O que é isso? 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 Já virou o meu, mano. Olha o tamanho de o tamanho. Tá, mano? Leva logo lá no saco. Tem que ir embora, mano? Não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Agora não foi falha nossa, foi falha dela. Deu mal. Deu mal. Oh! Atenção! Essa aí vai ser boa, hein? Vai. Bom sinal, hein? Bom sinal na expectativa. Na concentração Alexandre. E aí Alexandre, o que você acha aí? É um sinal ali, mas acho que é peixinho passando na mara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Achei que é bonito, né? Vamos dar um abraço aqui pros nossos amigos do Floral Santa Terezinha em Paú, meu amigo Alfrane, nossa amiga Dona Eleta, Fabiana. Estamos fazendo uma pesca hoje aqui. Fazer um frito. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Dona Sanete. Flamir. Flamir, Clara. Caleb. Mais uma tentativa. Alexandre se preparando. Lê, garoto! Agora é pra valer, hein? Quero saber se está tendo Ó, o cascador falou aqui que tem alguma coisa aí Se aproximando, suma Vale a nossa Vale a nossa Ô, glória, senhor! Obrigado! 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 Obrigada! Obrigado! 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 É galera toda que acompanha gente aí. Pesca aí. Pesca aí. Pesca aí. Pesca aí. Pesca aí. Pesca aí ó. Pesca aí mano. Ô garotinho. Olha lá. Ao vivo. Aí duas. Ao vivo, ao vivo. Oi galera. Tem medo mano. Pesca. 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 Calma. Calma. Gente se dá um filé pra comer frio que é top demais. Cê tá doido. Vai custar. Toma. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Atenção galera. Ae galera. Essa uninha aí ó. Essa uninha aí ó. Essa uninha aí ó. Ha ha ha. Mulher. É aqui galera. É o frito do carnaval ó. Essa uninha. Fazendo a pressão. Isso é bom demais. É o quê? É lá mano. Aham. Aham. Traz aqui. Ae garotinho. Tá lindo hein galera. Ó. Tá girando hein. Essa uninha. Tá girando. É aqui ó. Boa! Ao vivo, ao vivo. Ao vivo? Olha aí, acertou a boa. Como é o nome dessas crianças? Aqui é Bahia, mas o pessoal fala sauninha. Bota o nome em tudo. É, na Bahia, porque a época é região, né? Vê, mano, se ela vai ficar feliz? Vamos ver se ela vai ficar feliz, galera? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Oi, garotinho. Pessoal aí, ó. Casteia, segurando aí a guarda das crianças, o pessoal que vem tomar banho aí também, ó. Diga aí o que você acha aí. O que você acha aí do servidor do rapaz aí, ó. Guarda a vida aí, ó. É isso aí. Quero me ajudar eles aí, porque estão aí preocupados com a saúde do seu filho, da sua família aí, ó. Enquanto você tá tomando cachaça, você tá largando as crianças soltas. O rapaz tá aí pra cuidar. É o trabalho. É o trabalho. É. Essa foi Essa foi Vamos lá gente, porque eu vendi aquele barquinho, meu irmão mora em outra cidade aqui Aí pediu pra eu levar pra ele, arrumar um frete pra levar, né Aí chamei meu amigo, meu parceiro, que tava gravando comigo, o Manel Foi lá comigo, aproveitei, vou levar a tarrafa Falei, vou dar umas tarrafadas lá, fazer um videozinho diferente pro pessoal Deu tudo certo, acabamos com o sejeiro aí a pescaria Foi filé, graças a Deus E aí eu vim trazer o resultado aí, como sempre Ainda deu pra pegar um peixinho bom, gente, ó Olha aí, o tanque Peixada Tamanho dessas tainhas, gente, ó Carne pura Cagou uma gégua Agora é a época das tainhas, barrigudas Ó É a época das tainhas, barrigudas Ó, tora Isso aqui é uma delícia, galera Fritinho, ó Show Beleza, gente? Eu queria pedir, eu sei que não é inscrito aí, não estiver vindo do nosso video aí Se puder escrever, eu te agradeço Sei que já é, muito obrigado Um abraço pra essa rapaziada toda aí E é isso aí, o resultado final Muito obrigado, ficam todos com Deus aí Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau